Olá, meu nome é Maxwell Bueno. Esta videoaula é destinada aos iniciantes ao acordeon. Pessoal, eu falei da escala de cinco notas, que aquela escala simplesmente foi para iniciar vocês aí no instrumento, para não jogar tanto conhecimento para você ir de repente, para você ir se acostumando com isso. Agora eu vou falar um pouquinho da escala natural total, escala de oito notas, vamos dizer assim, a diatônica, escala diatônica, natural, mais conhecida como escala natural. Então a gente vai falar simplesmente na escala natural, tá bom? A escala natural é nada mais nada menos do que duas notas a mais do que eu passei para vocês e tem a oitava que é oitava o quê? Repete, é um dó mais agudo ou um ré mais agudo da mesma escala. É simplesmente repetição da nota inicial lá em cima na escala do teclado do acordeon. Como vocês vão ver aqui abaixo da tela, eu marquei, vamos primeiro em dó, eu marquei para vocês a numeração dos dedos, que é dedo um, dois, três, e vocês podem perceber que aí tem umas setinhas quando você está subindo a escala, tem uma setinha passando por baixo e quando você vem voltando, tem uma setinha passando por cima da sua escala aí. Agora eu vou ensinar para vocês como digitar essa escala. Eu coloquei aí para vocês perceberem, dedo um, dois, três, cruzou por baixo o dedo um e um, dois, três, quatro, cinco, o dedo cinco foi na oitava, correto, pessoal? Foi na oitavinha lá, que é o dó de novo repetindo. Agora eu vou executar essa escala para vocês aqui, para vocês entenderem como é que faz. E, de novo, agora a gente vai precisar um pouquinho mais de Folling. Para a gente completar a escala, a gente vai ter que abrir um pouquinho mais o Folling, tá, pessoal? Vamos lá. Se vocês perceberem nessa escala de oito notas aqui, quando eu cheguei lá no dó, o agudo, o oitava, eu deixei o Folling um pouquinho mais. Vocês perceberam? Ele foi um pouquinho mais, eu deixei soar mais um pouco o dó. Por quê? Por que é isso que eu fiz isso? Para poder ter mais ar para me voltar. Você que está iniciando, quando você já pegou aquela escalinha de cinco notas anteriormente, ela é mais simples, exige um pouco menos de ar. Essa agora vai exigir um pouquinho mais de ar da gente, tá? Então vamos acrescentar agora aqui, ó. Então a gente colocou, vamos bem detalhar agora. A gente colocou dedo três, dedo dois, dedo três lá em cima, dedo quatro no Fá lá embaixo, dedo três no Sol. Agora estamos no Sol até onde a gente conheceu. Agora a gente vai fazer, ó, o dedo cinco vai lá em cima do Fá. O dedo três agora vai em cima do Sol. E voltaremos para o Dó. Está embaixo, ó. Aqui, ó. A gente está no Si, ó. O Dó está embaixo, coladinho, coladinho mesmo. Não é... Você vai achar que está errado aí, mas não é não. É colado, ó. Tá? Então olha só, vamos fazer de novo para você ver. Bem devagarzinho, ó. Vamos voltar. Tá? O que você vai prestar atenção aí, você que está praticando muito o instrumento, pegou a videoaula e está praticando bastante, está acontecendo uma coisa no seu corpo aí. O seu ombro está doendo, o seu braço esquerdo está doendo. Se brincar até a ponta dos seus dedos estão doendo aí, estão machucados. Porque realmente vai começar a dar uma dor no braço, dar a dor no ombro, dar a dor aqui na perna, na perna esquerda da gente, mas isso é do instrumento. Com o passar do tempo, isso tudo vai sumir, tá? Vamos lá. Vamos lá de Fá. Onde é que fica o Fá no baixo? Vamos relembrar? Dó, Fá. Embaixo, né? Então vamos lá. Pessoal, eu vou passar um exercício aqui, que eu acho que é legal fazer antes de passar. Eu vou passar uma música para vocês posteriormente, só que agora eu vou passar um exercíciozinho aqui só numa nota, que depois desse exercício eu vou passar em todas as notas. Mas agora, por enquanto, eu vou passar só numa nota. A gente vai aprender agora o ritmo de valsa, tá? 3 por 4. Vamos fazer no contrabaixo, vamos entender como é que a gente faz. A gente vai pegar o dedo 4 e o dedo 3 agora. Embaixo do 4 a gente vai usar, lá no comecinho eu mostrei a fileira da contrabaixo, tônica, acorde maior, menor, sétima e diminuta. Agora a gente vai usar o acorde maior embaixo do Dó. A gente vai pegar o dedo 4 e bater no Dó e bater duas vezes, duas vezes no acorde maior. Então vai ser, ó... Pessoal, agora a gente vai falar sobre o parabéns para você. Eu passei no quadro, peço até de novo, repito, para vocês copiarem um caderno, tá? O que eu escrevi no quadro, para vocês poderem ter uma didaticazinha em casa aí com vocês. Tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai primeiro treinar a mão direita, né? Então como é que vai ser lá? Vai ser o seguinte, a gente vai pôr o dedo 1 no Sol, né? Vamos seguir esse dedilhado. É melhor a gente seguir até o dedilhado, a gente posicionando. Então vamos só usar os dedos na região que eu coloquei, tá? Cinco dedos em cima do Sol, tá? Da escala de cinco nodos de Sol. Olha só. Né? A primeira partezinha lá em cima que eu escrevi, é só isso. A segunda... Você vai repetir isso uma série de vezes, tá? Você repete bastante. Quando você repetir isso várias vezes, que você realmente conseguir, estiver conseguindo fazer o seu contrabaixo e estiver sofejando com a sua boca a melodia, aí você pega e vamos na mão. Aí já é hora da gente partir pra nossa mão. Outra dica. Não tô ruim no segundo trecho. Vou repetir só o segundo trecho. Tô ruim na hora que eu vou pro Mi. Vou repetir só esse trecho. Vou falar agora um pouco sobre acordes. Acordes tríades. O que quer dizer? Tríade três. Três notas, né? Vamos começar muito simples aqui. Vamos fazer o acorde de Dó. Como é que a gente vai fazer esse acorde de Dó? O acorde de Dó é formado de Dó, Mi, Sol. Então a gente vai pôr o dedo 1 no Dó, o dedo 3 no Mi e o dedo 5 no Sol. A gente já sabe onde é que é o Dó, né? Então a gente vai pôr, olha aqui. 1 no Dó, 3 no Mi e 5 no Sol. Vamos puxar pra ver? Fizemos o acorde de Dó. Fizemos o acorde de Dó.